Salve, salve galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite aí meus amigos, esse dia demorou, mas esse dia chegou, o dia que o Arsenal jogou mal, hoje o Arsenal jogou mal, hoje o Arsenal caiu na proposta de jogo do Daesh, o Daesh sendo o Daesh, montando bloco baixo, muita marcação, muita intensidade, jogo truncado, voando no meio campo, um time muito dedicado, o time do Everton, hoje o Everton mereceu vencer pela luta, pela entrega, pelo padrão de jogo de marcar baixo, teve hora que era 3-4 marcando um cara do Arsenal, e o Arsenal hoje também foi um Arsenal muito pouco inspirado, não muito coincidente, o Odegaard e o Xhaka jogaram muito mal, porque o meio campo estava muito embaçado, ele fechava esses 3 homens ali, o Onana, o Gueye e o Dokure, e fechava muito, partidaça imoral do Onana, tudo aquilo que eu achava dele, ele foi ele hoje, jogador, jogadoraço Onana, quem vê no Lille sabe, eu já fiz vários vídeos dele aqui, na época falando, o Everton contratou um grande jogador, eu lembro que na época o Ertham queria ele né, mas o Everton que acabou levando, e cara, sabe o jogador hoje que me fez muita falta para o Arsenal hoje? O Gabriel Jesus, o Gabriel Jesus, aquele voltar dele, pingar um pouco mais fora da área, vir trabalhar a bola mais com o Xhaka e com o Odegaard, talvez confundir um pouco a marcação do Everton, fez muita falta hoje, o Ejene Ketia saiu pouco da área, até uma coisa que ele fazia, obviamente ele não faz muito no nível que o Gabriel Jesus faz né, que é muita movimentação, você vê o Gabriel Jesus sabe fazer muito bem esse papel de falso 9 ali, combar como 10, quando ele sai você vê o Odegaard e o Xhaka muito dentro da área, e hoje esse papel ali do Gabriel Jesus, eu acho que o Arteta vai falar isso na coletiva, e o Gabriel Jesus fez muita falta hoje, Martinelli muito bem marcado, Saka muito bem marcado, acho que Martinelli aceitou muita marcação do Everton, talvez eu acho que faltava horas do campo, porque ele poderia ter quebrado um pouco mais para dentro, colado um pouco mais no Xhaka, entendeu, ter vindo, fazendo a diagonal, talvez vim aqui para o meio campo, porque realmente lá estava muito embaçado, você viu o Everton, o Everton eles vieram, os dois laterais, não eram laterais, eram praticamente primeiros volantes fixos, a marcação do Micolenco no Saka e do Coleman no Martinelli, era uma marcação individual, aonde os dois pontos do Arsenal saiam, estavam os dois laterais do Everton colados, aí você vinha o McNeil e o Ayobi dobrando, aí sempre um volante triplicando a marcação nos pontos, aí quando o jogo vinha por dentro, fecha por dentro, o Nana do Curegui e o Everton, que o Everton fazia muito bem, eles, quando o Arsenal conseguia pegar a bola e empurrar um pouco mais o Everton, o que o Everton fazia muito bem, aquele último terço do campo ali, eles fechavam no 4-5, um amigo, para furar, aí por isso que eu acho que foi um Arsenal pouco inspirador hoje, porque você já viu o Arsenal jogando contra times de linha baixa, é um time que acha uma solução, movimenta a bola rápido, o meio campo participa, e hoje não foi bem, obviamente, muito mérito da marcação muito forte do Everton, marcou muito, e o Everton é aquela coisa, vamos jogar por uma bola, um contra-ataque, uma bola parada, e a bola parada saiu do escanteio e fez um a zero, aí depois de um a zero, meu amigo, aí que é bloco baixo mesmo, aí que é marcação, tanto que a única mudança que ele fez, foi tirar o Cavetlu e colocar o mal pai, ele não mudou em nada as duas linhas dele, porque estava funcionando, não teria para que mudar, né? E tipo, eu achei que hoje também fez muita falta laterais apoiadores, você via, o White joga um pouco mais preso, o Zitchenko, não gostei muito da partida do Zitchenko hoje, ele era o cara que para ajudar mais ali o Partey, articular um pouco mais o jogo, conversar um pouco mais ali com o Xhaka, não foi bem, foi um Arsenal que jogou mal, é essa, você não via aquele Arsenal que empolgava, aquele Arsenal que encantava, abre, fecha, né? Time que atacava muito bem, eu achei que foi um Arsenal hoje com muito pouca inspiração, um pouco punch, né? E o Everton jogou muito bem, muita dedicação, muita intensidade, jogo truncado, né? Eu acho que o Partey jogou bem hoje, eu acho que o Partey estava limitado pelo minutagem, né? O Arteta falou que no treino, ele se sentiu bem, colocou ele de titular, o Jorginho entrou, e o Arsenal, cara, o Arsenal nunca conseguiu mesmo agredir o Everton, como eu falei, a partida do Odegaard e do Xhaka não foi boa, e o Odegaard, para você ver como é futebol, o Odegaard para mim foi o melhor jogador da Premier League em janeiro, chegou fevereiro agora, jogou nada. Futebol é isso, cara, futebol é isso, até que ele colocou o Fábio Vieira, colocou o Tomiasso, né? E tipo, nada muito deu certo, eu achei que ele poderia ter colocado o Tini hoje, velho. Ao invés de ter colocado o Tomiasso, colocado o Tini, velho. Ele poderia botar o Zinchenko na direita por um tempo, e colocar o Zinchenko para ver se dava um pouco mais ali de apoio, tentar quebrar um pouco mais o Troçá para dentro, achei que o Troçá também entrou até mais ou menos para um bom participativo, o Martinelli não jogou muito bem, e cara, foi um jogo duro, difícil, muita marcação, muita intensidade, e foi um Arsenal que não foi bem, que não jogou bem, pouca inspiração. Foi isso, acho que, cara, pior que isso, cara, resume muito bem o que foi o jogo, um Arsenal muito passivo, um pouco agressivo, caindo na marcação do Everton, e o Everton dando na vida dentro de campo, na vida dentro de campo. E, só ver, 4-5-1, meu amigo, daqui vocês vão passar. Depois vocês observem, cara, novamente falando, os dois laterais, a marcação era individual nos pontos do Arsenal, aí fecha os pontos, dupla, ainda fecha mais um volante lá, tripla a marcação. Cara, você precisa dar muita movimentação, tocar a bola rápido, justamente, você toca a bola rápido, mas a marcação não chegar, você pega a bola, você prende, a marcação já chega junto. E, também, jogar no Hudson Park não é muito fácil. Não foi um bom jogo do Arsenal, o Arsenal perde a segunda no campeonato. O Arsenal agora pega quem? Pega o Blaine, foi em casa. Outro jogo de time que vai jogar com bloco baixo, meus amigos. O Thomas Frank deve ter visto esse jogo aí e pensado, Posso fazer igual, posso fazer igual. Não acho que é motivo para desespero. Eu acho que amanhã, se o City ganhar, a gente pode ter um campeonato em aberto novamente. A disputa sempre seria entre esses dois times. Não acho que seja para se desesperar. Talvez se jogar mal de novo contra o Brentford, talvez ligue o sinal de alerta. Mas, geralmente, no Etihad, o Arsenal está indo melhor, né? Então, no Emirates, quer dizer, no Emirates, o Arsenal está indo melhor. Então, vamos ver. Eu acho, novamente, eu acho que é motivo de calma. Uma hora ia perder, uma hora ia tropeçar. Não acho que é motivo de sair endoidando aí. Eu acho que, realmente, a proposta de jogo do Sandage funcionou muito bem. E também achei que o Arsenal, hoje, não jogou bem. Não jogou bem. Acho que, como todo... Cara, você está... Esse foi o vigésimo jogo do Arsenal. Você já viu o Arsenal jogando contra times de bloco baixo, de linha em times que dobram a marcação? Conseguia furar? Hoje não conseguiu. Hoje foi um time com pouca inspiração. Pouca pancha ofensiva. Pouca agressão. Acontece. Futebol é isso. Um jogo você joga mal. Agora, contra o Brentford... Acho que daqui uma semana contra o Brentford... Dia 11, né? Daqui uma semana contra o Brentford. Aí, depois, tem o City, né? O Arsenal tem dois jogos aí. Cara, então, o jogo contra o Brentford vira um jogo aí importantíssimo para o Arsenal. Não vai poder perder, dropar pontos contra o Brentford. E a galerinha do Arsenal aí, mano... É calma, mano. Calma. Uma semaninha aí vai ser bom. Talvez até um resultado desse é bom para... Cara, o título não está ganho. O resultado desse pode fazer bem. Ó, o título não está ganho. Vamos voltar no jogo mais focado. A gente entrou muito mole. Uma coisa que eu estava esquecendo de falar. Achei que o Arsenal entrou muito... Entendeu? Achei que o Arsenal... Geralmente, o Arsenal é um time que entra forte. Atacando, marcando forte. Nominando, marcando pressão. Uma coisa que hoje pouco funcionou do Arsenal. A marcação alta do Arsenal pouco funcionou também. Eu acho que o jogo de hoje... O Arteta tem que usar como aprendizado. Tem que usar como aprendizado. E, cara... Isso é Premier League, cara. No todo. Isso é Premier League. O líder perdeu para o time que estava na zona de rebaixamento. Saiu agora com a vitória. Isso é Premier League, cara. Isso é Premier League. Tamo junto. É nóis. Valeu. Falou. Tchau.